Estou em Aparecida do Monte Alto Aqui temos o Centro de Formação Educacional Pedro Cetrone E aqui funciona uma fábrica de velas Estou com a Helena Piotto Ela que é gestora aqui em Aparecida do Monte Alto E também a Irisete Serafim Que é agente operacional E elas que tem a responsabilidade De transformar a parafina em vela Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus Helena, como é que foi essa ideia De começar esse trabalho aqui De fabricar a vela? Ah então, foi assim Foi através do fundo social Em 2014 que começamos E aí estava parada E depois faz uns Um ano pra cá A gente pôs essas máquinas a funcionar Eu e a Irisete que estamos Fazendo aqui está a parafina Que começa a ter espessa a parafina Para fazer as velas Tem muitos detalhes Mas devagarzinho a gente vai explicando Peça parafina 3 a 50 gramas cada saquinho A gente coloca dois saquinhos pra derreter Que tem o... Onde o tacho, né? Que derrete Aí a gente derrete até 60 Que chega a 60 graus E depois a gente coloca na máquina E... Resfria, né? Com a água Resfriando é assim Vamos aos poucos Explicando pra vocês Como que é E ela ficou bem chamativa Em termos de... De visual, né? Utilizaram a igreja, né? Sim, a igreja pegamos, né? E a Santa Montesina, né? Aham, a igreja Então a parafina é a parte principal Pra fabricação da vela Isso, tem que ser a granulada Essa parafina é granulada Tem as de barra Mas a gente achou melhor a granulada E as velas ficam bem melhor com a granulada Então agora nós vamos conhecer as máquinas, né? Isso, vamos lá Conhecer as máquinas Bom, nós estamos no espaço agora Destinado pra produção Isso aqui é para derreter? Isso, isso é a parafina granulada Né? Que a gente estava comendo esse ano E esse tacho é pra derreter É pra derreter Veja a parafina E no caso ela fica quanto tempo aí? Aí ela fica 60 A 60 graus pra evitar essa parafina Pra gente começar a fazer a vela Fazer a vela Por nas máquinas E nesse caso, quanto tempo ela fica aqui dentro desse local? Não, nesse local ela pode continuar Só a gente diminui o... A temperatura A temperatura Dela Bom, já estamos numa segunda etapa agora, né? Sim Depois da parafina já derretida A gente vê antes De pôr a parafina aqui na máquina A gente vem E coloca os barbantes aqui Que é os barbantes É os barbantes que vai ser o pavilho da vela Depois a gente coloca aqui A parafina derretida a 60 graus E aí Aqui tem um tambor com água Que resfria a vela Que fica dentro da caixa Água, água, água E volta até que o mundo É suficiente E aqui Depois Depois que tá frio A gente Abre As velas vão subir Vão subir Estão prontas essas velas E agora temos a vela de 7 dias Que é Para fazer a vela de 7 dias A gente não usa o barbante Porque ela já tem o pavilho para pôr E a gente usa Seis velas dessas sem pavilho Para fazer a de 7 Por quê? Porque senão a de 7 Se a gente só colocar a parafina Ela vai ficar com bolha Então isso também Então a gente vai usar seis velas dessas Aí a gente não usa o barbante Para pôr ali Para fazer a de 7 Bom, agora a Elvete e a Helena Vai estar informando a respeito Da vela de 7 dias Então, como eu tinha falado Que aqui a gente Baixa a vela Coloca três velas Daquelas finas Aqui Depois Põe a parafina Põe a parafina Aí deixa esfriar Com a água Vai, volta e resfria E depois De ela sair assim Aí ela tá fria Ela sai assim Pode ver que Aí ela não é Não usa barbante Nessa máquina Aí nessa Como ela tem um buraquinho aqui A gente usa esses pavilhos aqui Então A gente coloca aqui Tem um buraquinho A gente coloca O pavilho Assim Aí está pronta a vela É só rotular É só queimar Essa máquina Ela só faz Vela de 7 dias Não Ela faz de O tamanho que você quiser Só regulando a máquina A maioria Que é assim De 20 centímetros Porque eles usam em festa Em aniversário À noite Então E também Pode fazer assim Porque eles querem A gente não só faz branca Faz colorida Assim fica A critério da pessoa Se eles querem rosa Vermelha Aí a gente tem A menina Que é própria Da vela Para misturar O que está derretendo Aí a gente Mede com a régua A régua A altura Que a pessoa quer E trava a máquina E faz Do tamanho que a pessoa quiser Porque Aí dá certo Porque não é só essa Senão ela não tem Uma função só É várias E esse aparelho Esse aparelho É o que liga As máquinas Depois vai O ar Para lá A gente deixa Fechar Se quer subir Você fecha Se você quiser Abaixar Para pôr a parafina Aí você Você muda O botão Da máquina E o funcionamento Das máquinas É através De buchos de gás É através Desse motor E para derreter Também a parafina A gente usa A gás A botijão de gás E como chama Isso aí agora? Isso aqui É a gaiola Que põe em cima Da máquina Para fazer Isso assim O porquê? Se não for Talvez ela saia Um pouquinho quente Ela sai torta Então Ela Colocando ela Fica retinha Que é dessa Dessa máquina E aí já está Muitos detalhes Sabe? E aí já está O produto final É Aí ponto final Aí tirou o pé Aqui Já pode Tirar ela Da gaiola Felizete Você que trabalha Muito na produção Qual a quantidade Você coloca Para você fazer O trabalho Qual a quantidade De parafina Que você coloca Dentro da máquina Aí varia Também não pode Colocar muito E também não pode Colocar pouco Mais ou menos O mesmo tanto 3 quilos Por vez Isso 3 quilos E aí dá a quantidade Para a gente Encher a máquina Mas sempre sobra Para não queimar Muito a parafina É Porque se ela Fica muito tempo No No tacho Também Aí ela vai queimando Muito Ela vai amarelando Então tem que ser de pouco Para não Amarelar a parafina E o processo Completo Da hora que você Coloca A parafina Até você ter o produto Já final Como a gente Está com ele Já prontinho Aqui Qual o tempo Que demora Vamos por Desde a produção Até você embalar Uma hora e meia Duas horas E qual a carga Que você consegue Fazer Vamos por Em cada Vez que você Faz o trabalho E qual o produto Final Qual a quantidade Que você consegue Produzir É A máquina Ela é 96 velas Por remessa Independente do tamanho Independente do tamanho Ela pequena A de 8 A vela de 8 Ela é 96 Agora Essa daqui Mesmo Grande Ou requer O tempo É o mesmo Não muda o tempo Porque o processo É o mesmo De resfriamento A quantidade De tempo Que ela tem Que ela tem Que ficar ali Para resfriar É o mesmo tempo Mas se você Coloca 3 quilos Vamos supor De 7 dias No caso A quantidade Que sai Já não são 96 Aí é menos É Aí a gente pode fazer A quantia Que a gente quer Também Nessa daqui Aí você coloca Parafina No tanto Que você vai querer Quando você quer 10 velas Você vai encher Só as 10 Que você vai colocar Você não precisa Encher a máquina Toda Esse é um trabalho Bem artesanal Mesmo Bem artesanal E gostoso De ser executado Gostoso Com certeza Para que você Vê o produto final É gratificante Gratificante Essa foi a gente Que fez Essa é uma palavra Bem correta mesmo Gratificante Gratificante Porque em termos financeiros Também não deve Dar um retorno Muito grande Mas o interessante É fazer essa produção Fazer essa transformação É E esse trabalho Aqui para a gente Também é voluntário Que a gente não ganha A gente já é funcionário Então é um trabalho Voluntário Que a gente faz Elisete e Helena No caso Já estamos com O produto já pronto E aqui já está pronto Até para comercialização Sim E O que é comercializado Esse valor Ele é revertido Para quê? É Ele é revertido Por enquanto Para Para aquilo Porque Esse dinheiro O restante Vai para o fundo social E é revertido Aqui para a cidade Talvez Para uma família Carente Talvez uma Para remédios Para várias coisas Parabéns por esse trabalho Obrigada Espero que Que consiga Evoluir E não só Deixar no prazer De produzir Fazer essa transformação Que ele possa trazer Recursos melhores Para o fundo de assistência social Que já vai ser Revertido Para a população Principalmente aqui Da Aparecida do Monte Alto Parabéns Parabéns Tudo de bom Para vocês Obrigada Estou agora na subprefeitura Juntamente com o Rogério José Mota Ele que é o subprefeito Aqui de Aparecida do Monte Alto E é muito conhecido Como Branco Isso Branco Você dá esse apoio total Aqui também A esse trabalho A esse projeto Sem dúvidas A gente tenta Dar o apoio Necessário Que a gente consegue Também Porque tudo tem Limitações Mas a subprefeitura Está aí A Lena A Limpete Sabe disso Que está aí Para dar esse apoio Esse trabalho Fica anexo A essa subprefeitura Fica bem ao lado É bem ao lado É conectado Então a gente procura Trabalhar sempre junto Parabenizo também Ao seu trabalho Que você vem Fazendo aqui A frente Da subprefeitura Já faz quanto tempo Já? 12 anos 12 anos De luta e sofrimento Não, mas é interessante Se não tiver luta E não tiver sofrimento Não tem vitórias Sem dúvida também Sem dúvida Parabéns por todo esse trabalho Por esse apoio Principalmente Para a Elisete Para a Helena Que é um trabalho Muito legal Muito bacana E isso engrandece Muito a nossa cidade Sem dúvida Estamos aí Para lutar E vamos lutar juntos Sim Muito mais sucesso Para vocês Um abraço E aí E aí E aí